O Centro de Ensino Infantil Lucrécia Carneiro está localizado no bairro Cangaleiro. Aqui é desenvolvido o projeto Crianças e Quintais. A iniciativa ensina a importância dos alimentos e o seu valor nutricional. As crianças participam ajudando a cuidar da horta. Aprendem também porque esses alimentos fazem bem à saúde. Alfaça rica em seus minerais que possuem vitamina C e A e B. O projeto Crianças e Quintais foi criado pelo professor de Geografia Eduardo Cunha. A ideia foi reconhecida pela Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão e contemplada com um prêmio. Nós estamos contribuindo para o potencial nutricional da criança e também para a qualidade de vida. No sentido do momento em que essas crianças passam a vivenciar novos saberes, novos potenciais que aos poucos estavam sendo perdidos, que é o potencial de resgatar a importância do quintal, de plantar diversas hortaliças, do quiabo, da cebolinha, do coentro, de diversas outras. A partir do momento em que essas crianças estão resgatando esse saber, estamos praticando o saber ambiental, de forma simples, mas de uma forma gostante e o mais importante. Por ser na educação infantil, onde essas crianças estão emergindo com um novo saber, elas serão jovens futuramente com um olhar diferenciado. A direção do Centro de Ensino e a Coordenação Municipal de Educação Infantil deram apoio à iniciativa. As crianças de 4 e 5 anos, juntamente com os professores, diretor e coordenador, e os pais, a comunidade, é que cuida, né? Isso, uns trazendo vasilha, uns trazendo adubo. É um trabalho hoje reconhecido, eu não diria só a nível de Maranhão, a nível de Brasil, a nível de mundo, porque a nossa presidente, quando esteve na reunião em Washington, colocou as ações do município de Caxias, e isso, para a educação infantil de Caxias, é um avanço. Nós temos os nossos trabalhos reconhecidos mundialmente. Nós já temos artigos publicados em livros da UMEP Brasil, que destacam o trabalho do professor Eduardo, e hoje a professora Alexandra Itala faz parte também desse grupo de estudo com o professor Eduardo, e é um trabalho que está para Caxias apreciar.